E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Falarei das minhas expectativas para o Diversão Offline 2022. Mas antes eu quero bater um papo rápido com vocês aqui. Você pode apoiar a criação de conteúdo do Aftermath via PicPay. É só você ir lá, procurar por Aftermath IBGE. Vai aparecer três planos para você escolher. Qualquer um deles já ajuda a gente bastante. Você participa de sorteios mensais de cupom na Távola, Bolsa na Turnos e cupom na Gorila 3D. E já entram no grupo do WhatsApp exclusivo para a gente poder bater papo. E agora está voltando o Instagram só para quem é amigo do canal. Fica ligado. E eu já quero agradecer aos meus patrocinadores regulares. A Távola Games, uma loja girada onde você vai comprar com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa maneiríssima, que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. Está com uma linha nova, com três tipos de bolsa para caber o tamanho da sua coleção e você transportar com segurança. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Antes de começar, eu já quero avisar que quando esse vídeo for ao ar, eu já estaria em São Paulo, na terra da garoa, curtindo o friozinho lá. Então, tudo que eu vou falar é o que eu sei até a data da gravação desse vídeo, que é terça-feira. Não sei se alguma coisa vai mudar na quarta, vai mudar na quinta. Mas, enfim, é tudo que eu penso hoje, porque eu estou me preparando para esse diversão offline. E qual vai ser a minha agenda em São Paulo? Na quinta-feira eu chego, vou almoçar com os amigos, pretendo visitar outros que eu não vejo há muito tempo. Em alguns lugares, curte um pouco a cidade para, a partir de sexta-feira, já começar a entrar no clima do Diversão Offline. Na sexta, eu vou pegar a nova linha de camisas e já adianto aqui. Se você quiser a camisa do Aftermath, já manda mensagem que a gente vai fazer uma nova tiragem para vender depois online. Se você comprou, você vai receber. Lá no Diversão Offline, tem gente que comprou e não vai ao DOF, eu já vou enviar para vocês pelo correio assim que eu vou estar no Diversão Offline. E alguns tamanhos vão sobrar, porque tem tamanho que eu pedi e muita gente não pegou. P e M e G, e acho que GG, esgotou absurdamente. Mas os tamanhos, para as pessoas, do tamanho do Fabrício, do XL1 para cima, vai ter sobrando. Então, se você estiver afim da camisa do Aftermath, me procura no Diversão Offline, me manda mensagem no Instagram, que eu vou fazer um inventário do que vai sobrar. E aí, eu vendo para você e te entrego lá no Diversão Offline, beleza? Aí, no final da tarde, tem uma reunião com a editora e depois, à noite, eu vou para a Ludos Luderia, encontrar os apoiadores do canal. Aquela galera que fortalece mensalmente o canal, que faz o Aftermath acontecer, né? Que patrocina a gente. Então, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, eu estou chegando lá na Ludos Luderia, para curtir com a galera, bater um papo, vamos jogar alguma coisa, beber e comer uma paradinha junto. No sábado, às 2 horas da tarde, eu vou estar no stand da Conclave. A gente vai anunciar um jogo novo deles, um lançamento. Eu, junto com o Carlos Couto, nós vamos jogar lá o jogo para saber qual é, conhecer e trocar ideia com a galera. Então, fica ligado no stand da Conclave para saber qual é esse jogo novo às 2 horas da tarde. E às 4, eu vou participar do torneio do Catapultas, esse jogo novo da Conclave aí, de Catapultinha para destruir as paradas, que vai rolar no stand da editora também. Então, se você quiser colar lá, cola lá para te trocar uma ideia. E lembrando, eu vou estar sempre entre os stands da Turnus e da Gorila 3D, que são os dois patrocinadores do canal que vão estar no evento. E eu nem preciso dizer para você já seguir no Instagram o perfil da Gorila 3D, da Tavula Games e da Turnus, para você ficar sabendo das ações que a gente vai fazer em conjunto. Quando esse vídeo for para o ar, é bem provável que a gente tenha anunciado nas redes sociais a ação que a gente vai fazer durante todo o evento, a promoção que a gente vai fazer durante o evento. Então, fica ligado no Instagram dessas três marcas para você ficar sabendo o que está rolando. Sábado à noite sempre rolava um karaokê com a galera, mas esse ano o Coelho não vai. O Coelho é o maior viciado em karaokê que existe. Então, eu vou para a Taverna Medieval com um grupo de amigos também. E depois eu não sei o que vai ser. No domingão, de tarde, eu tenho um painel, não sei que horas agora, se é duas horas ou quatro horas da tarde, mas um painel sobre criação de conteúdo durante a pandemia. Eu, o Carlos Couto, o Paulo e a Karine do Covil, vamos trocar uma ideia com a galera no painel. Então, se eu estiver afim de saber como que a gente deu o nosso jeito para criar conteúdo nessa época, colar nesse painel que é bem interessante, vou trocar uma ideia sobre como eu e Kaká, a gente teve que se alinhar, que a gente jogava junto todo dia, toda semana, a gente pelo menos jogava junto na sexta-feira. E, de repente, não teve mais isso. Como é que a gente consertou isso? A gente vai conversar sobre isso, bacana também. Então, cola lá para a gente trocar uma ideia. Uma outra coisa que rolou essa semana que eu botei no Instagram foram os bottoms do Aftermath. Para quem não viu, vai lá no Instagram que eu botei a foto, está irado o bottom desse ano do canal, que é esse escudo aqui, ó. Eu vou deixar eles no estande da Gorilla 3D e no estande da Turnos, para vocês poderem passar lá e pegar sem problema nenhum. Quem quiser vir trocar uma ideia comigo e pegar comigo, eu vou ficar com alguns também. Mas a maioria vai ficar nesses dois estandes. E eu estou pensando em levar o de 2019, que sobrou um pouco, para a galera que não foi em 2019 pegar o bottom daquela edição também. E para a gente poder terminar esse papo, o que eu espero do Diversão Afinal em 2022? Eu penso que vai ser o dof do abraço, para a gente matar a saudade de uma galera que a gente via pelo menos uma vez por ano, que nós estamos há mais de dois anos, há dois anos e meio, sem se encontrar. Então, a gente vai matar a saudade de encontrar presencialmente essa galera que fazia parte, tanto da criação de conteúdo, como de jogar, de um monte de coisa. E conhecer a galera nova que apareceu. São dois anos sem diversão offline, são dois anos que muitas pessoas conheceram o Jorge Tabuleiro cresceram dentro do hobby, ou seja, formaram o caráter, decidiram qual é a linha de jogo que gosta. Se você gosta mais de Euro, se você gosta mais de Ameritrash, se você gosta de rolar dado, ou se você gosta de colocar pecinha, empurrar cubinho. Essas pessoas já estão meio que formadas. Se elas começaram a jogar no início da pandemia lá em 2020, hoje, em 2022, elas já estão, pô, gabaritadas. E é uma geração que nunca foi no Diversão Offline. Não sabe o que é o evento. Eu me preocupei muito com isso. Eu fiz uma live onde eu mostrei todos os vídeos que eu já tinha gravado sobre o Diversão Offline, para a galera conhecer o evento. Entender que é como se fosse uma bienal do livro, só que de jogo de tabuleiro. Tem gente achando que era só mesa para sentar e jogar. Não vai ter as editoras lá, vai ter um monte de marca envolvida no cenário, vendendo seus jogos, vendendo livros, vai ter RPG também, vai ter um monte de coisa. Então é muito importante para você que gosta de jogo de tabuleiro e pode estar em São Paulo, já corre. Porque se eu não me engano, não vai vender ingresso na hora, mas até sexta-feira você pode comprar. Então se você estiver vendo esse vídeo na quinta, na sexta você já vai, arruma um jeito de comprar, porque é a celebração não só do mercado, como da comunidade. não só das empresas, como da comunidade que consome os produtos dessa empresa. Então o DOF é um evento de alta relevância no cenário nacional, não é um encontro, é um evento. Qual a diferença? Se encontram quando as pessoas se encontram, sentam e jogam. A gente vai ter um evento onde você tem os estandes das editoras, tem lançamentos sendo anunciados, você tem ações promocionais, várias coisas acontecendo e isso é muito importante para o cenário. Então a minha expectativa é essa vontade de matar a saudade de todos os amigos que a gente não vê há muito tempo, que a gente está há muito tempo longe. Tenho grandes amigos em São Paulo que são dois anos e meio sem se encontrar, sem bater um papo, sem nada. A gente vai matar essa saudade, a gente vai se rever, vai conversar. Então essa é a minha maior expectativa. É claro que tem sempre os lançamentos das editoras, mas a minha maior preocupação nesse evento é a galera conhecer as marcas, principalmente esse pessoal novo que chegou nos últimos dois anos, entender o que são as editoras, qual é o perfil de cada editora, começar a filtrar isso, conseguir experimentar os jogos nos estandes das editoras antes de comprar, antes de decidir onde vai botar o dinheiro. Então a minha expectativa fica em cima disso tudo, do reencontro, de uma nova consciência na comunidade sendo formada perante o consumo de jogos, está tudo muito caro no Brasil, está tudo muito complicado, o dinheiro está custando muito caro para você poder ter grana, para comprar jogo, para investir em coisas que você gosta no seu hobby. Então a minha expectativa é essa, notar a saudade da galera e criar essa consciência coletiva da comunidade no entendimento de como aplicar o seu dinheiro nos seus jogos. Eu abri uma caixinha no Instagram perguntando sobre o que as pessoas esperavam do Diversão Offline, muita gente falou sobre comprar jogos com desconto. Eu já adianto aqui, quem vai vender o jogo lá são as editoras, então elas conseguem fazer um preço mais barato, porque a editora tem o preço dela, ela vende para o lojista, o lojista revende e tem que botar uma comissão em cima, um valor em cima para poder pagar as contas dele. Então as editoras conseguem vender num preço abaixo, um pouco abaixo do que está no mercado. Mas a minha dica sempre é essa, não vá só para comprar um jogo da editora, você consegue negociar preços melhores se você chegar no stand de uma editora e falar assim, pô, eu queria esse, esse e esse jogo, qual o desconto que você me dá? Sacou? Tenta fazer isso, se você vai nessa vibe muito de querer comprar jogo, correr atrás de jogo para comprar, vai nessa vibe de tentar comprar mais de um jogo da mesma editora para conseguir desconto. Então vamos lá, vamos nos preparar para matar a saudade, para nos encontrarmos de novo, curtir o evento junto, dois dias de diversão offline junto. Galera novata, seja muito bem-vinda e entenda que existe um mundo gigante no jogo do tabuleiro, muito maior do que só as caixinhas que você vê vendendo na loja. A parada é enorme. Então vamos juntos celebrar esse retorno do diversão offline agora no sábado, todo mundo curtir junto, fazer a coisa funcionar de novo e torcer para que a gente ano que vem possa estar junto de novo e não ter mais essa parada de ficar dois anos, um ano longe de geral. Bem, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.